A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu acho que eles são o maior exemplo dessa nova geração da música, que é uma geração que desce do palco. Um show tão bom quanto todos os outros que eu já fui. Está uma parada, que é o pré-repron da música. Ao te ver sorriso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL